Chegou a hora da Yamaha sacudir o mercado de duas rodas. Um lançamento esperado por todos os apaixonados pela marca dos diapasões. Nova Yamaha Pazer 150, uma marca que já é forte e consolidada no mundo das motocicletas, agora é 150. Seu design é arrebatador, suas curvas mais agressivas e seu estilo remete à esportividade das big bikes. E a alta tecnologia não fica só no design. Seu novíssimo motor Blue Flex Yamaha 2ª geração com injeção eletrônica faz dela a moto mais potente e econômica da categoria. E ela ainda encanta nos detalhes. A lanterna traseira bipartida e o pneu traseiro de 100 milímetros. O banco ergonômico e a suspensão com 5 ajustes de carga e a exclusiva tecnologia Yamaha Cooling System tornam a nova Yamaha Pazer 150 extremamente moderna e confortável. Já o painel completíssimo conta com mostrador digital e fundo na cor branca, acompanhando suas irmãs de alta cilindrada. Disponíveis nas versões ED ou SED, a Pazer 150 vem em cores vibrantes e modernas, seguindo as principais tendências de estilo. Essa é a nova Yamaha Pazer 150. É outra categoria de 150. Rivez your heart, Yamaha. Música 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 Música